Porque agora chegou o momento da gente falar de sorteio, gente, de prêmios. Hoje tem o sorteio, o grande sorteio da Rede de Supermercados Nova Estrela. Pra gente falar um pouquinho mais sobre essa promoção, sobre esse sorteio, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Joaquim Barbosa, que é o diretor-presidente da Rede de Supermercados Nova Estrela. Joaquim, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez aqui, dando as boas notícias, né? A notícia de mais um grande sorteio da Rede de Supermercados Nova Estrela, encerrando hoje a campanha de 53 anos da Rede Nova Estrela. E nós vamos iniciar, como da outra vez, o sorteio será por hoje. Então, o primeiro sorteio vai ser em Andradina. O segundo aqui na Lota Rodoviária, às 18h. O terceiro vai ser na Clodoaldo Garcia. E encerrando a campanha na Avenida Olinto Mancini, em frente ao Exército, com a quarta moto. Espero que a pessoa que ganha essa moto seja realmente muito feliz com ela, porque a gasolina é o preço que está, né, Ana? Então, todo mundo vai querer essa Honda Biz. E quem faz aniversário bom, pede Biz. Então, são quatro Honda Biz agora e já foram sorteados quatro anteriormente. Na verdade, então, são quatro sorteios que vão acontecer hoje, né? Um em cada loja da Rede Nova Estrela e cada uma é uma moto. Exatamente. Os cupons de cada loja vão ser movimentados ali na frente, ali na urna, né? Aquelas criançadas fazendo aquele barulho, jogando o cupom para cima. E no momento ali, uma criança vai tirar esse cupom que já está na urna. Inclusive, quem ainda não colocou, não deixa para a última hora. Já vai lá no supermercado, faz a impressão dos cupons que ainda estão validando na nossa retaguarda. Ainda dá tempo de comprar hoje? Dá tempo de comprar até as 18h. Você pode fazer as suas compras e já preencher o cupom. Agora, tem gente que deixa para preencher o cupom depois, porque o cupom fica armazenado no sistema nosso. Então, não deixa para a última hora. Já vai preencher esse cupom e colocar na urna onde você fez as suas compras para concorrer. Porque tem que retirar antes de colocar na urna. Preencher, quer dizer, não precisa não. Não, não é preencher da mão, né? Só é automático que você coloca lá, né? Só você dá um comando com o seu CPF e já vai imprimir a quantidade que você tem ainda para ser impresso e colocar na urna na loja que você fez as compras. E essa facilidade que nós lemos aí, antigamente tinha que pegar a caneta, ficar preenchendo, agora não tem mais essa complicação toda. É muito fácil, só na hora da compra tem que informar o CPF. Se não informar o CPF, não vai gerar o cupom. Agora, tem muitas pessoas, ah, mas eu vou informar meu CPF, eu não sei. Não tem perigo, tá? Nossos computadores são muito bem protegidos, não tem perigo de invasão, de hacker. Esses dados ficam armazenados na nuvem, não tem acesso por terceiros. Então, não fique preocupado em informar o seu CPF na hora da sua compra, porque era exclusivamente para você ter a chance de ganhar a moto, tá? Qual que é o valor, Joaquim? Hoje, a pessoa que vai fazer sua compra, que pretende comprar, pretende concorrer, qual que é o valor que precisa? A 5 de 50 reais você já tem um cupom. 100 reais, 2 e assim por diante. Então, quanto mais você comprar, mais chance você tem para ganhar. E qualquer compra que você fizer, independente dos produtos que você está levando, você já concorre. Você já estará concorrendo a essas motos zero quilômetro Honda Biz. Já pensou, hein, Beto Silva, ganhar uma moto dessa, né? Ainda mais o preço que a gasolina tá. Você tem cupom lá? Também tem, né? Tomara. Já pensou ser fostor tudo? Olha que maravilha, né? Mas, Joaquim, qual a avaliação que você faz aí dessa promoção, da campanha desse ano, 53 anos da Rede Nova Estrela? Nós iniciamos no ano passado, em agosto. Todo ano nós lançamos a campanha, é longa, mas nós fizemos em duas etapas o sorteio no meio e depois, no final, agora, essas quatro Honda Biz. A Rede Supermergaseiro tem essa tradição de muitos e muitos, mais de 25 anos, de presentear e retribuir aos nossos clientes, à população de Transagoas, com esses prêmios, né? Nós sorteamos motos, bicicletas, televisores, casa, desde 1992, 1993, sorteamos um chevette zero quilômetro e assim por diante. Não paramos mais com esses sorteios porque vimos que a população de Transagoas gostou. E nessa parceria com nossos fornecedores, né? Eles que nos ajudam a adquirir esses produtos de sorteio e a clientela sai beneficiada. Porque, além dele economizar, levar produtos de qualidade, ele concorre a esses prêmios. Esses prêmios, eles encerram a campanha agora, mas outras campanhas virão, né? Então, a gente vai estar sempre fazendo novas campanhas, principalmente porque o consumidor e o fornecedor, eles são nossos parceiros para o desenvolvimento dessas campanhas. Como começou o ano de 2022 para a Rede Nova Estrela, Joaquim? Nós estamos bastante confiantes, né? Como sempre, né? Eu sou muito otimista em todo sentido. Quando iniciou essa pandemia, eu sempre achei que ia passar logo, infelizmente demorou e não passou, né? Então, continuamos tomando todos os cuidados dentro das lojas, né? Nossos funcionários, nossos equipamentos estão sendo higienizados e esse aí é o novo normal, né? Então, acho que o mundo mudou definitivamente depois dessa pandemia e eu acho que todos passarão, mesmo quando não tiver mais essa pandemia, passarão a ter mais cuidado. E essas cepas nada mais é do que o que a gente ouve dizer para os cientistas que são variantes do vírus, mas cada vez mais fracos, né? Então, a gente está rezando aí para acabar logo essa nova cepa aí, essa nova variante que chegou agora e nós não temos, pelo menos em 3 agosto, não temos ouvido falar de óbitos, né? Então, os cuidados, como eu disse, vai ser eterno, né? Exato, a gente tem falado que os casos estão aumentando, ainda bem que óbitos não, mas não dá para se falar também em fechamento, em lockdown, tudo, tanto que os prefeitos estão descartando essa possibilidade, porque não dá para afetar a economia novamente como nos anos anteriores, né, Joaquim? Agora é o que você disse, é o novo normal e todos têm que se cuidar, né? Vamos manter a higienização das mãos, manter os cuidados, a limpeza, tá? Isso aí não vai mudar mais, eu acho que daqui para frente sempre vai ser assim. Agora, sobre a rede supermercado, nós estamos sempre preparando e melhorando as nossas lojas. Nós iniciamos 2022 com muito otimismo, né? Esperamos que seja um ano melhor, a inflação está aí, os consumidores não devem ir demais às compras, porque está tendo aumento da mercadoria, porque quanto mais há consumo, mais há inflação. Então, a gente, é um conselho que eu dou para os consumidores, não se exagere, não compre para estocar, porque esse estoque gera inflação também. Então, é um conselho que eu dou para a população entre as ruas, que não precisa correr as compras por conta da inflação. Vamos substituir os produtos que subiu, você agora disse, né? Que o mamão subiu. Não come mamão! Ninguém vai morrer se não come mamão. É o mamão, segundo o IBGE, ontem foi o rei da inflação, né? Nossa, graças a Deus, se fosse a vida inteira o mamão, o rei da inflação, o chuchu. O pessoal, o giló subiu 200%, nossa, que maravilha! Pois é. O ruim quando é a carne, o arroz, o óleo. O arroz, feijão. Ninguém vive, né? É o arroz com feijão e a mistura do brasileiro. Você é o mamão passa, né, Joaquim? O mamão passa. Verdade. Então, substitua os produtos que estão em alta com os produtos, né? Soja, se não tiver só o feijão, vamos comer soja também. Eu não gosto não, mas eu gosto do meu arroz com feijão e ovo frito. Tá certo, Joaquim. A gente quer agradecer pela tua presença. Mais uma vez, reforçar para você que comprou na rede de supermercados Nova Estrela, hoje tem os quatro sorteios. Vamos repetir o horário, Joaquim, para que as pessoas possam participar aí, para quem tem cupom? É, em Andradina, às 18 horas, né? E às 18 horas também em Transagôs, aqui na loja da rodoviária. Aí, em seguida, terminando a loja da rodoviária, vamos para Clodoaldo Garcia e encerrar na loja 3, e se enfrente ao Exército, né? Logo em seguida, encerrando a nossa campanha e entregando as quatro, as oito, as quatro já foram entregues, mais quatro motos Honda Bis, zero quilômetro, encerrando assim a campanha 53 anos da rede supermercados Nova Estrela. E aguarde novas promoções, com certeza. Coisa boa e notícia boa virão por aí. Obrigada, Joaquim. Muito obrigado, Ana, abraço a todos. Feliz Ano Novo para toda a população em Transagôs, ouvinte, e principalmente aos nossos clientes que estão lá atentos, doidos para ganhar essa moto, para economizar gasolina, tá ok? Eu sou uma delas, viu, Joaquim? Obrigado. Já pensou? Tá aí. A gente conversou hoje com o empresário Joaquim Barbosa, né? O diretor-presidente da rede de supermercados Nova Estrela, falando dos quatro sorteios dessas motos que acontecem hoje, viu, gente?